Música Representantes do CREA Minas e da Polícia Federal assinaram um termo de cooperação para fortalecer as ações de combate aos diplomas falsos. A assinatura foi realizada na sessão plenária do CREA com a presença dos conselheiros. A partir de agora, profissionais das duas instituições vão trabalhar de forma mais interativa para coibir essa prática criminosa que pode dar de dois a seis anos de prisão. O compartilhamento de informações vai tornar mais rápida a identificação e punição dos falsificadores. O que acontece é que o CREA é obrigado a registrar um diploma que já tenha passado pelo CRIO do Ministério da Educação. Se por algum motivo alguém registra um diploma no MEC, na Universidade Federal, e chega com aquele registro válido do Ministério da Educação, nós não temos uma inteligência, um procedimento legal que nos impeça de registrar. Você compreende? Então esse é o problema. Então agora com essa ação com a Polícia Federal, nós vamos tomar diversas ações, outras acessórias para tentar, primeiro, evitar que isso ocorra, e depois pegar, de fato, o fraudador, o criminoso e encaminhar as instâncias jurídicas estabelecidas. Então com esse convênio, o que vai acontecer? No momento que for feito o registro, o pedido de registro do CREA, identificado imediatamente que o diploma é falso, quer dizer, essa certeza vai ser absoluta, porque nós vamos criar critérios aqui internos, a Polícia Federal será acionada e imediatamente a Polícia vai estar presente e proceder com a prisão em flagrante do infrator. Por quê? Dessa forma ele consegue obter informações mais precisas, principalmente de onde que adquiriu, como que adquiriu, e aí fica mais fácil a intervenção da Polícia nesse processo de fabricação desse diploma, ou até mesmo na falsificação, porque ele pode ser elaborado ou ele pode ser alterado. Esta é mais uma medida do CREA Minas contra pessoas que tentam conseguir o registro no Conselho usando o documento falso. Atualmente existem 220 processos de diplomas falsos tramitando no CREA Minas. Muitos foram apresentados por pessoas que não concluíram o curso ou que nem passaram pela instituição de ensino. Algumas falsificações são grosseiras e podem ser identificadas facilmente. Outras, mais elaboradas, exigem investigação. Os profissionais do setor de atendimento ao público são treinados para observar características que sinalizam a falsificação e contam também com um banco de dados onde consta a lista dos formandos de todo o Estado. A fiscalização do CREA em relação a diplomas falsos vem da realização de diligências junto às instituições de ensino para atestar se a pessoa foi realmente estudante e se realmente formou naquela instituição de ensino, que é o que o diploma dele representa. Então, em havendo uma desconfiança, um certo indício de irregularidades no diploma que a pessoa apresenta, essa diligência é realizada para se ter certeza se aquela pessoa estudou ou não naquela faculdade e se formou naquela faculdade. Nesse caso aí, como a gente, para expedir um registro, nós fazemos essa verificação, o que eu recomendo é que as pessoas, as empresas, que forem contratar um profissional, não se valham apenas do diploma, mas exijam também o registro profissional, o documento que comprova esse registro junto ao CREA. Com isso, é uma garantia a mais de que eles estão contratando um profissional com a devida formação para o cargo que vão ocupar.